...considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relator. Projeto de Lei nº 3.993 e 4.062, 2017 e 4.344, 2017, deputado Carlos Henrique e 4.212 e 4.403, 2017, deputado Fábio Avelar. Todos em turno único. Comunicação. A presidência informa que esta comissão está recebendo requerimentos de comissão via protocolo eletrônico pelo Cileges. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.942, 2015, turno único. Declaro de utilidade pública o Centro de Educação Física Padre Ludovico, com sede no município de Araújos. Autor, deputado Elismar Prado. O parecer é pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Gustavo Correia. Em discussão, projeto. Para discutir. Encerra a discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, projeto de lei no processo nominal. Deputado João Leite. Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Fábio Avelar. Sim, Sr. Presidente. Deputado Carlos Henrique. Sim, desculpa, estava distraído aqui. Deputado Ulisses, sim. Com a votação, então, está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3.868, 2016, em turno único, declaro de utilidade pública a Associação Corinthians Esporte Clube, com sede no município de Divinópolis. Autor, deputado Fábio Avelar. O parecer é o deputado Mário Henrique Caixa, pela aprovação. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir. O projeto está em votação. Deputado João Leite. Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Fábio Avelar. Sim, Sr. Presidente. Deputado Carlos Henrique. Sim. Deputado Ulisses, sim. Está aprovado. Projeto de lei. Requerimento nº 7.414, em túnel único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda pedido de providências para a liberação urgente de recursos na ordem de R$ 804 mil, com vistas à retomada das obras de construção do Parque Aquático Municipal de Uberlândia. Autor, deputado Elismar Prado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, parecer da redação final do projeto de lei, nº 2.747, 2015, em discussão, parecer. Em certa discussão, em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão sobre a mesa, requerimento do deputado João Leite. O deputado que... Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que a sobrescreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a reunião desta comissão para debater a prática de esporte de taekwondo em Minas Gerais e a atuação das entidades responsáveis por esse Estado. Assino o deputado João Leite e deputado também Márcio Santiago. Com a palavra, deputado, em votação, requerimento. Aprovado. A gente vai marcar os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Segue a mesa também, requerimento do deputado Roberto Andrade, o deputado que a sobrescreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, que seja formulado o voto de congratulações ao senhor Wilson Teixeira Lopes, diretor da Escola Estadual Pedro Lessa, município de São Miguel do Anta, pelo título de campeã conquistada pela equipe de futsal masculino nos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, no módulo 1, e seja o diploma referente ao voto entregue em reunião desta comissão. Em discussão? Em votação? Em votação, projeto? Para encaminhar a votação. Para encaminhar. Deputado João Leite. Aproveitar para benizar aqui presentes. Tanto Heleno de Abreu, foi o primeiro secretário de esportes que alavancou os Jogos Escolares de Minas, naquela altura tínhamos 58 municípios, em 2003, e o deputado Carlos Henrique, que chegou como secretário de esportes do Estado ao número de 824 municípios nos Jogos Escolares de Minas Gerais. Fez história o deputado Carlos Henrique, porque nós sempre entendemos que dinheiro público é para ser investido na escola, e os Jogos Escolares são muito importantes. Os países com as melhores posições nas Olimpíadas, Jogos Mundiais, Pan-Americanos, são os países que investem na escola. Então, aproveitar o deputado Roberto Andrade, homenagear esse professor, de São Miguel do Anta, queria homenagear também a pessoa do Heleno e do deputado Carlos Henrique, esse esforço do Estado, de muitas pessoas, que colocaram o Estado de Minas Gerais na vanguarda do esporte escolar no Brasil. Parabéns, deputado Carlos Henrique. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Deputado João Leite, você sabe que V. Exª é um dos deputados de maior admiração e respeitabilidade aqui nessa casa, e vindo de V. Exª nos enche de muita alegria, mas, na verdade, esse é um esforço coletivo, o senhor tem uma vinculação muito forte com o esporte, dada a sua trajetória, e com a própria Secretaria de Esporte, servidores que lá tem, e o seu vínculo com o esporte, como um todo. Mas isso é um trabalho coletivo, e a gente sabe do potencial desta ação, que não é nova, não é propriamente deste governo, mas que deu uma continuidade muito importante, e um apoio também considerável para que, se nós tivéssemos esse êxito de ter mais de 800 municípios participantes. O GIMI também está, da mesma forma, nesse encaminhamento. Quando eu lá cheguei, nós tínhamos aproximadamente 80 municípios participantes do GIMI. E por que termos 80 municípios, quando nós tínhamos um grande número, no passado, de municípios participantes? Por causa da desigualdade da disputa dos municípios do interior do Estado com a capital e a grande BH. E causou um desestímulo muito grande. Então, nós mudamos de forma muito simples, não tinha muita mágica nisso, apenas fortalecer a participação do município, tirando a exclusividade, tirando Belo Horizonte, grande BH da disputa, e dando uma igualdade de condições para os municípios do interior. Com isso, nós tivemos, nessa edição, mais de 300 municípios participando do GIMI. De 80, já saltaram para mais de 300 municípios. Mas é uma grande ação esta que acontece em Minas Gerais, que poderia ser perfeitamente uma ação copiada por todos os estados brasileiros, pelo seu alto índice social de alcance, de participação democrática dos jovens do nosso Estado. E é um recurso, basicamente, do governo federal, esse recurso da Lei Pelé, e que tem muito pouco investimento do governo do Estado. Mas, se nós tivéssemos uma ação de governo que envolvesse o GENG e o GIMI, nós teríamos, sem sombra de dúvida, uma ação social de maior, de grande relevância no Estado. Mas, com toda a dificuldade, nós temos tido apoio do governo do Estado, do governador Fernando Pimentel, que, em momento algum, sinalizou o enfraquecimento desta ação. Muito pelo contrário. O programa continua, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias que nós estamos vivenciando, mas a ação, ela demonstra o sucesso deste evento para a nossa juventude e para o esporte mineiro. Parabéns ao novo deputado. Essa lembrança que aqui o deputado João Leite registra, eu confesso que eu não sabia desse número, de mais de 800 municípios que participaram. Então, eu quero também registrar aqui os parabéns a esse importante trabalho de vossa excelência. E colocar, então, em votação o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como estão, aprovado o requerimento do deputado Roberto Andrade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. para a gente marcar. Obrigado. 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 Obrigado.